Três policiais militares ficaram feridos em um acidente ocorrido no início da manhã de hoje, no trecho da BR-343, entre os municípios de Amarante e Floriano, região centro-sul do estado. Eles estavam em uma caminhonete da polícia que colidiu de frente com outro veículo. Os carros tombaram na pista e ficaram parcialmente destruídos. Os três policiais tiveram ferimentos e foram colocados deitados à margem da rodovia enquanto aguardava atendimento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda não se sabe as causas do acidente. Os três feridos foram encaminhados para o hospital de Floriano para receber atendimento médico. O trio seguia para a cidade de Teresina.